Começaram hoje as mudanças, as obras de alteração ali no trânsito do Jardim Novo Mundo, aqui na capital. Um dos bairros mais importantes de Goiânia e o Douglas Fernandes chega agora, porque ele vai contar pra gente sobre essas alterações. Inclusive, ele tá lá no ponto onde essas seis ou sete alterações, se eu não me engano, começam então, né Douglas? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite pro pessoal de casa. Exatamente, são três intervenções importantes que vão acontecer aqui na região do Jardim Novo Mundo. E as obras devem durar aí cerca de 30 dias. Uma das intervenções vai acontecer aqui, na verdade já começou a acontecer, que é entre as avenidas Pirâmides e a Buenos Aires, que é um dos principais acessos que dá pra Senador Canedo. Aqui será construída uma rotatória de alvenaria, será retirada aqueles tachões pra melhorar aqui o fluxo de veículos e também visando a segurança das pessoas que passam por aqui. Outras duas intervenções vão acontecer ali perto, próximo ao Terminal Novo Mundo. Também serão intervenções visando aí melhorar a segurança das pessoas que transitam aqui por essa região. E a gente sabe que é uma região com muito movimento e acontecem muitos acidentes nesses locais. Ao meu lado está aqui o secretário executivo da SMM, o Ciro Meileres, que vai falar mais a respeito do que vai ser feito aqui, né secretário? Porque serão intervenções importantes visando não só apenas a fluidez no trânsito, mas principalmente a segurança, porque a gente vê aqui que o movimento é grande e vários acidentes já foram registrados nesses locais. Boa noite. Boa noite Douglas, boa noite Fred, a todos os telespectadores da TV Record. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Então Fred, é justamente isso mesmo. A intenção nossa, a determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, é justamente fazer uma ordenação. Ou seja, a região cresceu bastante, veio inúmeros complexos de condomínios aqui, o qual aumentou muito o fluxo de veículos. Essa rotatória, ela não comporta mais a quantidade de veículos, ela é feita de segregador, tachões, ela não comporta, porque como tem um fluxo muito grande aqui de caminhões, carretas, então ela não comporta o peso das carretas e estão desfazendo essas rotatórias. Por esse motivo, estamos abrindo aqui o raio de giro, justamente para poder comportar essas carretas e fazer isso de alvenaria, conforme você mesmo falou Fred. Isso que você acabou de falar, será o que? Alargar as laterais para melhorar a manobra, né? Como aqui, essa carreta, por exemplo, aqui, ela tem uma certa dificuldade até para seguir em linha reta. Exatamente. É para esses veículos longos que nós estamos fazendo esse alargamento, justamente para a rotatória comportar esses veículos de grande porte. Foi feito um estudo para poder elaborar todas essas mudanças? Sim, foi feito todo um estudo, contagem de origem e destino, um exemplo aqui na Avenida Cari Paço, onde liga quem está vindo de Senador Canedo, que queira fazer uma conversão à esquerda, para ir ali para a região do Vale do Araguaia, conjunto Riviera, ele não vai fazer mais essa conversão à esquerda, porque ali já também já é um gargalo, o qual tem trazido um transtorno muito grande, acidentes, conflito de veículos ali naquela região, nós vamos fazer aí toda uma canalização física, com meio fio mesmo, justamente para impedir que esses veículos façam a conversão à esquerda, que ele vá até o próximo quarteirão, onde vamos fazer ali na Avenida Juiz de Fora, uma rotatória, o qual ele pode fazer o seu retorno com segurança. Aqui a gente observa, não precisa nem falar, as imagens falam por si, que a movimentação é bastante intensa. São veículos pesados, veículos leves, mas que era preciso fazer todas essas intervenções. Sim, com certeza, o problema maior aqui, Douglas, era mesmo os acidentes, então assim, toda a obra, todas as configurações de segurança que está sendo aqui, é único e exclusivamente para trazer aquela segurança, trazer aquela visibilidade, tem alguns pontos, igual ali na Buenos Aires, junto ali com o terminal de Jardim Novo Mundo, os veículos não estavam tendo visibilidade, nem de quem estava entrando da Avenida Anhanguera, na rotatória, nem quem estava subindo da rua Escoda, ele não tinha a visão, então ele tinha que avançar a retenção com o seu veículo, se colocando ali numa posição de perigo, não só para ele, como os carros passantes, e aí, por esse motivo, estamos fazendo os prolongamentos lá. Secretário Executivo, Ciro Meirelles, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, e a gente sabe, né, Alfred, que toda intervenção gera aí um princípio aí de tumulto, né, as pessoas ficam um pouco impacientes, mas a previsão é que em 30 dias, todas essas intervenções serão concluídas, e o trânsito vai fluir, com certeza, com mais fluidez. Exatamente, Douglas, obrigado pela sua participação, agradeça também ao secretário, conheço bem esse trecho aí, isso aí de manhã, na hora de ir para o trabalho, ninguém dá conta disso aí, não, realmente, tomara que melhor a gente vai ficar acompanhando esse caso, o Douglas volta conosco daqui a pouco, ó!